O valor das exportações da América Latina vai conseguir se recuperar após a queda do ano passado. Foi o que afirmou a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe nesta quarta-feira. De acordo com a Cepal, a estimativa é que ocorra um crescimento de 4% este ano devido ao aumento do volume de vendas de produtos agrícolas, minério e petróleo. Isso mostra que as categorias mais dinâmicas de exportações de bens durante o primeiro semestre de 2024 foram produtos agrícolas. Produtos agrícolas, mineração e petróleo, que cresceram 11%. Em contraste, as exportações de manufaturados mostraram estagnação que persiste desde o primeiro semestre de 2023. A recuperação ocorre após uma queda de 1% no valor das exportações regionais em 2023. Em um contexto de contração do comércio mundial, segundo dados revisados da Cepal. A comissão estima que em 2024, a região vai reverter o déficit comercial de US$ 26 bilhões registrados em 2023 para atingir um superávit de US$ 36 bilhões, aproximadamente R$ 206 bilhões.